A base do DCS World vem com dois mapas de graça, o mapa do Cáucasus e o mapa das Ilhas Marianas, que fica no Seno Pacífico. Mas você pode expandir as localidades para onde você pode voar, bombardear e até batalhar nos ares contra aviões inimigos. Recentemente, a Eagle Dynamics lançou um novo mapa produzido pela empresa OnryTech, com foco sobre a região da Península de Sinai. Você que joga DCS ou pretende futuramente entrar nesse mundo de simulação de combate aéreo deve estar se perguntando, será que vale a pena pegar esse mais novo mapa? Existem atualmente nove mapas disponíveis. Os dois de graça, que já falei, são do Cáucasus e as Ilhas Marianas. Os outros seis mapas, mais um novo mapa do Sinai, eu vou separar entre os que valem a pena comprar e os que não valem a pena comprar, baseados na minha opinião. Vamos deixar isso bem claro, que vem da minha experiência com centenas de horas já jogando DCS. Na seção dos que não valem a pena, eu coloco o mapa do Nevada e do South Atlantic. Eu vejo até a apelação que cada um deles tem para você querer comprar eles. Por exemplo, o mapa do Nevada tem os locais onde muitos pilotos de verdade hoje treinam atualmente. E o mapa do South Atlantic inclui as Ilhas Falklands, que dá para recriar os conflitos que ocorreram por lá. Pois temos dois mapas da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho o The Channel e o Normand. E eu acho que se você curte a aviação da Segunda Guerra Mundial, o Normand vale muito a pena. Já o The Channel hoje não vale mais tanto. Mas só se você curte conflitos da Segunda Guerra Mundial e se você tem aviões desse período. Senão, os dois ficam do lado dos mapas que não valem a pena. Agora vem os mapas que valem muito a pena para você jogar DCS e brincar bastante. São eles o Persian Gulf e o Siria. São locais icônicos onde ocorreram ou até ainda ocorrem conflitos armados com presença relevante de aviões de guerra. Novos e antigos. Agora, o momento da verdade. Onde o mapa dos sinais se encaixa? Com a grande ajuda da empresa parceira do canal S-Sat, eu posso responder para vocês. S-Sat é uma corretora de seguros que atua com produtos inovadores. Com seguro para o seu videogame, seu computador gamer, seu joystick, o óculos de realidade virtual e até mesmo para placas de vídeos e outros acessórios. Além dos seus computadores e periféricos, ela trabalha para proteger as pessoas mais importantes e o seu patrimônio. Para que você possa apreciar os melhores momentos da vida com tranquilidade. Entra no link da descrição e confiram os produtos de seguros que eles trabalham. Que vai muito além dos produtos voltados aos gamers. E também dá uma ajuda aí para o canal. Então vamos lá. Sinai é o mapa que entra no hall dos mapas que valem a pena comprar. Eu vou tentar expor para vocês porque não vão se arrepender ao adquirir esse mapa. Primeiramente por motivos históricos. Houveram muitos conflitos nessa região. A primeira guerra foi em 1948, quando o Estado de Israel foi estabelecido ali do lado. As nações árabes ficaram ressentidas com o deslocamento do povo palestino e atacaram Israel em maio de 1948. A península do Sinai foi o principal palco de conflitos e Israel conseguiu se defender. O segundo grande conflito entre Israel e vizinhos árabes foi em 1958, conhecido como a Crise de Suez. Nove anos depois, o terceiro grande conflito na região foi conhecido como a Guerra dos Seis Dias. Tenho certeza que essa vocês até já ouviram falar. O último grande conflito ocorreu em 1973, a Guerra de Yom Kippur, o nome do filiado judeu e também a data quando os árabes tentaram invadir Israel mais uma vez. Em todos esses conflitos, o Estado de Israel saiu vitorioso e houve uma grande atuação dos aviões de combate no curso de muitas batalhas na região. A paz foi estabelecida em 1978 após diversos acordos e essa região se manteve mais calma sob o controle de Hosni Mubarak do Egito. Porém, a Primavera Árabe de 2011 derrubou esse líder egípcio e que permitiu o surgimento de muitas unidades árabes insurgentes na região, trazendo mais instabilidade até novos conflitos. Pra quem gosta de recriar combates aéreos, esse mapa é um prato cheio e inclui até sobremesa. Pode-se usar tralhas soviéticas até aviões americanos modernos. Tem de tudo pra você usar lá. E além do conflito histórico, esse mapa tem uma qualidade incrível. Um amigo que já visitou essa região, ele nos levou num turquiado dentro de um helicópter Hewer no DCS. Durante o passeio, ele foi contando sobre os lugares que visitou do Egito e também fazendo comentários sobre o detalhamento e qualidade do mapa. Eu acho que o próximo trecho, que é uma coletânea desses melhores momentos, já basta pra nos dizer e dar uma ideia pra vocês o quão legal esse mapa é. E também da qualidade que ele possui. Então a gente vai começar em Alexandria. Isso. Só pra vocês entenderem, essa cidade, ela é portuária e tem, tipo, muito tempo. Aí eles fizeram esses lagos aqui, que tem, se eu não me engano, a função de proteger a cidade de inundação, de maré, essas coisas. Então é um jeito de escoar. E se eu não me engano, também tem produção de sal nessa porra aqui. Então, tipo, tem vários... Tem esses lagos gigantes e tem umas salinas aqui. Aí tu vai... Ó, isso aqui não é estrada de terra aí, mano. Freeway pra caralho, assim. E que ano que passa esse mapa, o mapa do Sinai? Ah, é moderno. É moderno, né? Ah, tem até o negócio de... Tem o negócio do Neon. Mas, Fai, que ano que você foi pra lá, Fai? 2018. Então, é de antes de 2018, que ainda não tinha Freeway. É 2017. Eu não lembro de ter visto tanta indústria lá. Assim, era mais armazém, galpão de container, bastante, assim. Parece um porto gigante. Aí aqui embaixo a construção lá no Egito é bem parecido mesmo. É esse tom pastel, assim, bem desbotadão, só que é muito mais sujo, velho. Bem mais. Parece um favelão, tá ligado? E aí, obviamente, vai chegando mais próximo de Alexandria, o negócio fica mais interessante. Fica mais bonito. Só que na nossa frente agora, era pra ter a Citadela, que é um forte que protege a cidade também, né? Grandão, uma construção gigante, onde tá esse espaço vazio aqui. Aí ele tem um quebra-mar que protege a Bahia. E aqui era pra ter uma construção gigante mesmo. Forte, parece um castelo. Vê onde a gente tá voando aqui agora? Aqui embaixo, na direita, era pra ter um estacionamento de carro. E aí, nessa parte mais gordinha aqui, era pra... E aí, nessa parte mais gordinha aqui, era pra ter um aeroporto gigantesco aqui. E aí, eu fui na época do Covid. Eu, pra voltar pro Brasil, tinha que fazer um teste de Covid. Aí, eu tava lá na zona hoteleira, que é na nossa direita. A gente teve que pegar essa estrada aqui, ó. Essa avenidona. Ela é mais perto uma da outra. É tipo, parece uma marginal da vida, assim, sabe? As pistas são perto. E aí, só que assim... Os caras, mano... Eu acho que o Corolla que eu peguei de Uber tava na velocidade que a gente tá no Rio e agora. Na hora que eu tava aí. Fazer o teste de... Fazer o laudo de Covid lá, né? E aí... Onde tem essa mudança de direção das avenidas. Aí, aqui, em teoria, já seria a entrada do aeroporto. Um dos terminais. E o aeroporto lá é feio, mano. Na esquerda, vai começar a zona hoteleira. Aqui, começavam os resorts. Eu tô achando estranho desse mapa, que todos os quarteirões têm sujeira aqui nessa cidade. Não, o Egito é assim, mano. Nossa. Eu vou te falar, o mapa tá mais bonito do que a realidade, velho. No joke, velho. E aqui é tudo bonitinho, mano. É, são os resorts que ficaram, né? O que eu fiquei, mano... Eu arrisco dizer que foi nessa região aqui. Mais pra frente, um tiquinho. Aqui foi uma parte que eu achei meio paia da viagem, porque assim, cara, é resort, né? Então tu fica trancado num lugar lá, comida à vontade, a comida não era boa. Russo, pra caralho. Bastante russo. Será que eu consigo pousar 200 nós? Na estrada? Tá louco? Você tá levando dinheiro inteiro sem a tarifa da Uber e quer cobrar mais por isso? Não! Puta, susso aí. Vamos lá, pirâmidos. O parque de pirâmides, o que acontece? São três pirâmides que... Mano, elas datam do Egito antigo. O Egito, ele foi dividido em duas eras, né? O antigo Egito e o novo Egito. Dois mil anos antes de crise. O antigo Egito, cara, tipo assim, por exemplo, Ramesses, se eu não me engano, não tem nada a ver com o antigo Egito. É muito, tipo, dois mil anos de diferença, pra vocês terem uma ideia. Então, essas pirâmides, elas são datadas de uma época que... Pera aí, rapidão. Tem um prédio meio moderno na frente da pirâmide. Se eu não me engano, essa aqui na esquerda é a de Kefrem. A maior é a de Kefrem, se eu não me engano, ali. Ignora o Hewie ali. Essa aqui, não, desculpa. A da esquerda é a maior, essa aqui é... É a de Gizé? Todas elas são de Gizé, né? Que você tem aqui, ó, Kefrem, queridos. Porque isso aqui, cara, é... Essa pedra, ela refletia o sol, pra você ter uma ideia de tão polida e lisa que ela era. Era um negócio muito bem acabado, não tinha esses defeitos. Pedra assaltada, esse tipo de coisa, entendeu? É, diz a lenda que o topo dela tinha a pirâmide de ouro lá, né? Mas acho que isso a gente nunca vai saber. Aqui na esquerda, é o que eu tava falando pros meninos mais cedo, era pra ter um mausoléon. Vários, vários, várias construções, e não esses morros, assim, é tipo... Era o cemitério dos sacerdotes, pessoas influentes na época. E... Basicamente é o seguinte, era o lugar de luxo dos caras pra eles... Morrerem. Ficarem... Pra cruzar o campo de Junco, né? Você acha que vai ter... Eles vão colocar isso nesse mapa? Acho que não, acho que não. Meio, eles falaram que vão melhorar o detalhamento do mapa. É, mas... Eles acham que vão colocar o campo de Junco? Onde que é o famoso Burger King que olha as pirâmides? Eles estarem aqui na nossa esquerda. Uma outra, vem ali. Ele estaria aqui. Tem muitos hotéis aqui nessa região justamente pra dar essa vista. E o Burger King tem a vista pras pirâmides. É, ó. A vista que ele teria é isso aqui, ó. Entendeu? Se não tiver lá mais pra direita. Ali tem outras pirâmides que foram pequenos faraós. Se eu não me engano, tem uma pirâmide ali de um faraó que os caras deletaram do mapa porque ele era no-no. Ali naquele conjunto de pequenas pirâmides. Aí, aqui, é todo um parque, né? Na nossa direita ia ter um palco de show na época que eu fui. Esses postes não existem na época. Eles não estão lá. Aí, mais ou menos aqui onde a gente está, foi onde eu pedi a mulher em Casório. Ah, que legal. Aqui era pra ter uma zona mais legal, cheia de uns caras cobrando cinco dólares pra você subir no camelo. Ele querendo cobrar mais cinco pra você descer. Muito camelô. Aí, a esfinge vai estar na nossa esquerda aqui, ó. Ela não está muito high definition. E na frente dela era pra ter uma construção. Tem uma espécie de um museuzinho que ele é construído numa ruína também. Tem vários pilares, já... Eles mostram algumas influências gregas de construção, alguma coisa que já começou a aparecer. Que a esfinge, sim, ela é um monumento mais... Muito mais novo que as pirâmides. Mas, ainda assim, ela é de uma época mais antiga. Essas duas construções aqui eram pra ter vários pilares. Cara, alguns lugares do Egito a paisagem parece muito com isso aqui que a gente está vendo, cara. Com poucos predinhos e bastante palmeira. Mas é bastante gramado também. A parte norte aí, pelo menos no F10, mostra bastante gramado. Sim, é mesmo. Que aí é, meu... Então, essa parte... Os caras traindo bastante água do Nilo, meu irmão. Então, essa parte... Ou do Cairo, você acha bem parecido o mapa desse Naico à vida real? Assim... Cara, dentro da alimentação dos caras e a finalidade dos caras, está muito bom. Entendeu? Então, não vão comprar... É uma parada que ainda vai receber o Updates, eles ainda vão melhorar e tal. E aqui está rodando muito bem. Está rodando lisinho isso aqui, velho. Não, eu estou acessando a expressão aqui no VR, velho. Eu estou achando, em algumas partes, mais detalhada que o mapa da Síria. Isso aqui está mais leve. Mas as cidades, não é aqui, elas são mais densas que o... O que eu senti é o seguinte... O Vale do Rei não está no mapa, porque está fora do... Está fora. É Vale do Rei em Luxor. É lá embaixo no Nilo, né? É no Alto Nilo. É, eu digo lá embaixo no Nilo, no nosso mapa, né? Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Ah, essas aqui estão legalzinhas também. Ah, estão bonitinhas, mas é basicamente uma cópia da outra lá. Aham. Virada a 90 grafes. Ah, eu vou lá também, ó. Cara, aí se vocês quiserem a gente faz Cairo lá, mas... Vamos, vamos, Cairo, vamos, Cairo. É rapidinho. Oh, 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 oh! A gente está no Cairo International Airport. Foi onde eu pousei. Deixa eu só... Olha o saco. Caralho, que aeroporto gigante. Ele é. O Cairo é absurdo. O bagulho consegue ser pior que Congonha, sei lá. A arquitetura está muito parecida, velho. Tinha uns prédios assim mais altos, essa cor pastel. Eu acho que os caras pintam assim, velho, para economizar na sujeira, velho. Mas ainda assim, parece um lixo, mano. A cidade em si parece um lixo, cara. É bem isso aqui mesmo, mano. Mó cara de favelão da porra lá, velho. Então até nisso o mapa é bom. Do... Traz... Traz eles conseguem replicar o feeling, sim. Que legal. Ó, é a citadela do Saladina, é isso mesmo. Eu lembro que ela ficava num lugar alto, ó. Tudo isso aqui é um forte. Tá vendo? Que é do... Vizir na época lá, o Saladina. Cara, esse lugar é muito bonito, muito bonito mesmo. Tipo, é muito bem organizado. Eles fazem festa de casamento aqui, inclusive. Eu vou chegar mais perto do palácio. Ó, vou te falar que essa parte tá muito bem modelada. Aí tá em... O estacionamento tá onde tá, mesmo. Lá na... 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 Navera. Aí tem o... Tem os caminhos que você vai subindo. Show. Cara, que legal que tem a vista toda da cidade e o... As pirâmides lá de cima. Sim. Mano, que foda que tá esse mapa, viu? Isso aqui que é só uma cidade. Dá pra ver sim. Olha que legal. Posso atirar? Pode. Pronto. Ai meu Deus, deixa... Pegou fogo. Cara, olha isso que legal essa cidade. Ah, é aqui que é legal. Você tá vendo aqui essa construçãozinha? Um pouquinho. Tem lá a fonte lá dentro. Aham. Certo? E essa torre. E essa torre. Essa torre, na vida real, ela é um relógio. Que os egípcios ganharam de presente dos franceses em troca do obelisco que tá na Place de la Concorde. Lá na França. Caramba. Os egípcios deram de presente um dos obeliscos do Luxor e os franceses presentearam os egípcios com um relógio. Só que é aquele negócio, né? Não dá pra falar que o relógio não funciona porque pelo menos duas vezes no dia um relógio parado a certa hora. Porque na vida real ele não funciona. Esse hotel existe, ele é super famoso lá. Esses dois aqui. É uma ilha cheia de hotéis aqui, ó. Esse carinha existe. Eu vi ele lá. Que legal. E aí, pra nossa direita... Deixa eu só me certificar. Nossa, que lugar bonito aqui. É. Tá muito bonito. Esses vendedores acham que estão errados. Esses prédios, esses prédios característicos que vocês estão vendo, eles realmente existem. Então, por exemplo, aquele lá... Os dois. Tem um na nossa frente aqui, que ele é meio rosado. Ah, tô vendo. Tem um peculiar. Tem um outro que parece o Empire State ali. Entendeu? Tem um prédio lá. Esse prédio redondo, se eu não me engano, é a rede de TV estatal deles lá. Que tá na nossa... Doze pra... Uma hora. Vou tentar... E do lado tudo é negócio de container. Olha. Tá na sua esquerda agora, Romain. Aham. Aqui, a única coisa que eu não tô vendo, é o Museu do Cairo. Nessa esquerda... Aonde tem... Aquela mini usininha, era pra ter uma rotatória. Uma praça grandona. Que foi onde rolou aqueles protestos dos egípcios contra o Rosni Mubarak. Aham. Foi nessa praça aqui. Aí, eu tô tentando chegar, mas... Oito. Porque aqui, bem nessa posite, nessa rua. Aqui ó, na nossa frente. Não onde tá esse prédio. Onde começou essa mini favelinha aqui. Era pra ele tá aqui. Aqui foi o hotel onde eu fiquei. Aham. Que legal. Bem aqui. Você ficou na favelinha então. Então, era pra ser um hotel... Da hora até. E aí, eu lembro que quando eu saía... Aonde tá esse hotel gigantesco, esse monte de hotel... É... O Museu do Cairo. Ah, entendi. Ficou do lado do museu? Eu fiquei do lado do Museu do Cairo, tá ligado? Tudo isso aqui era pra ser o Museu do Cairo. Onde a gente tá sobrevoando agora, entendeu? Sim. Ah, mas eu acho que... Apesar de... Eu acho que talvez eles mudem. Tá ligado? É... Mesmo que ele não esteja modelado agora... Mesmo que não mudem. Já é legal pra caralho que você, no jogo do... No TCS conseguiu... Sim. Ah, é aqui que tava. Sim, sim. É, não... E aí, ó... Por exemplo, lá em Alexandria era pra ter vários desses barquinhos embaixo aqui da gente, ó. Inclusive esses veleirinhos e esses barquinhos pequenininhos. Porque realmente tem muito. Muito mesmo. E o veredito é que o mapa tá legal, véi. Assim... Não, tá do caralho. Puta boa compra, véi. O mapa tá legal e tá rodando bem. Olha isso. Eu não tô com o computador de FPS aqui ligado, mas... Tá liso pra mim. É, cara. Gravado em 75 FPS, véi. Pra meu deve tá parecido também. E tipo, você dá zoom... E você vê lá longe... As... As construções, o verde... É impressionante que você olha a cidade, esses caras gigantes pra São Paulo. É, pior que parece meu. Dá pra ver a citadela daqui, véi. Confesso. É o mapa então que vocês recomendariam pra galera pegar de forma geral? Sinai. Com certeza. E outra coisa... Eu me lembro que esse mapa ele vai ser atualizado ainda, véi. E teve... Até uma torre gêmeas ali, véi. É. E... E essa região... Ali, olha a verdade. Ah, é. Essa região... Essa região... Essa região do... A Península Sinai teve muito... É... Combate aéreo de verdade, né? Tem vindo pra caralho, Egito. Corredor dos League ali. Não, mas combate aéreo. Tem vindo pra caralho, né? É... Sim, tem muito combate aéreo por aí. O Egito toda semana queria comer o cu de Israel. É. Muito F1 abatido, pessoal. Cara, muito engraçado é que pros Egipcios... Eles nunca perderam essa guerra. Mas eu tô vendo aqui no F10... Tem também a cidade de Jerusalém. Será que ela é... Ô, 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 ô... Não, ô, 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 ô... Não, ô, 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 ô... Combat Rage da F5 é 90 milhas, velho. Pronto. Pausado. Eita, porra! O prédio inteiro tá pegando fono, velho. Que ruim, bravo. Não tá detalhado, né? Mas tá assim, generalizado a cidade. Ah, não. Jerusalém é a parte low detail do mapa, cara. Tipo assim... Não chega a ser low detail, mas eles botaram uma linha genérica. Eles não têm landmarks. Eu acho que tem aquelas... Não tem uma muralha em volta. A Jerusalém foi adicionada depois que o projeto começou. Tipo, bem depois. Esses aeróbicos aí de cima, tudo depois, cara. Meu, isso daí tá bem cru. Essa parte de Israel aí tá bem cru. É, tem vários aeroportos aqui. Palme. Vocês estão... Mostra aí. Gostaria mais uma vez de agradecer muito a empresa, a parceira do canal S-Sat, por todo o apoio. E gostaria de lembrar que ela está sorteando o módulo novo que está pra sair pro DCS. O F-15E Strike Eagle. Não percam essa oportunidade. É um excelente avião. Super capaz de ataque ao solo e combate aéreo. Talvez até o melhor que a gente vai ter no DCS logo logo. E pode ser seu. Basta participar do sorteio. Você tem que ser inscrito ao canal do YouTube do Rumo e Olo. Que é onde vocês provavelmente estão vendo esse vídeo. E preencher corretamente o link que está na descrição. Também vou deixar lá um link do outro vídeo. Onde eu explico melhor sobre esse sorteio. E que vocês podem participar. Então participem. E aí, gostaram? Se estavam com dúvidas, espero que esse vídeo tenha deixado bem claro que vale a pena sim pegar o mapa do Sinai. Compartilhe com seus amigos. E talvez isso ajude até eles convencerem a também pegar e voar com vocês. Mais uma vez, obrigado por assistirem e vamos voar.